o salve povo salve galera beleza bom dia vamos iniciar o dia aqui iniciando bem tarde hoje em oito e quarenta e cinco da manhã também fiquei acordado até bem tarde também estamos aqui em carambei saída defasta saída de ré aqui ainda bem que tem bastante espaço ontem à noite tinha caminhão dos dois lados aqui daí aí fica mais difícil sair mas assim fica fácil E aí E aí E aí balança 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 vamos lá bom então galera beleza então hoje é dia hoje é dia 10 e tem o dia inteiro para chegar lá em pato branco lá em pato branco e tem o dia inteiro para chegar lá e por isso que eu acordei agora na verdade eu acordei e não era nem 7 horas da manhã e acho que era umas 6 e meia 15 para 7 ali e aquela tradicional e enrolada ali né para sair do berço tava tava bem fresquinha de manhã aqui tava bem fresquinho e aí Aí, fiquei enrolando ali, daí começou a esquentar, o sol tava bem de frente ali, né? O sol tava de frente com a cabine ali, daí já peguei o kit de primeiros socorros ali, né? Pra tomar um banho lá. Aí, tomamos um banho ali, ó, Ponta Grossa, 15 quilômetros, pertinho aí, tamo saindo de Carambeí aqui. Tomamos um banho, tomamos um café ali, deu uma organizada nos papéis da viagem aí, né? Que chegar em Curitiba lá tem que tá tudo mastigadinha, tem que tá tudo certinho. Curitiba é maneira de falar, né? A empresa fica em Fazenda Rio Grande, né? Então, eu deixo tudo mastigadinho o mais fácil possível pra menina lá que faz as somas lá, pra depois não ter errada, né? Aí não tem como, ah, eu não vi isso, aquilo, tá? Eu deixo tudo mastigadinho. Mais fácil do que eu deixo é quase impossível. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na tela. Tá um pouquinho torta pra esquerda ali. Então, ontem eu saí lá de Três Rios, né? Eu saí de Três Rios, ontem era mais ou menos umas sete e pouco da manhã. É, umas sete horas, talvez antes das sete horas. Ontem eu fiz quase mil quilômetros, novecentos e sessenta e tararais. De lá de Três Rios, até aqui onde eu pernoitei, aqui em Carambeí. Rendeu bem a viagem. Passei muitas regiões ali, né? Que eu gostaria de ter filmado, até comentei, fiz um comentário, respondendo um comentário ali. A hora que eu tava, eu coloquei pra filmar, o sol tava muito de frente. Daí não dá pra enxergar nada. Não dá pra ver nada ali na câmera. Então, daí eu acabei optando por não gravar. Mesmo também porque o sol tava de frente e ele ia, ia derreter o aparelho ali. Ah, mas nós temos tempo aí, galera. Lógico que tinha algum lugar ali que eu gostaria de ter gravado. Eu queria ter gravado ali a divisa ali, né? Paraná, de São Paulo com o Paraná. Mas também já passei a noite ali. Também queria ter gravado o Jaguaria Ivo ali. Também não deu certo. Mas não vai faltar oportunidade. Talvez dá tempo de nós gravar até a chegada ali em Ponta Grossa ali. É capaz de dar tempo, se a gente não pegar muito trânsito ali, Tem um ferro batendo ali. Dá pra ouvir aí, ó. Como é que ele saiu lá de baixo? Vai cair agora. Vai ficar fazendo barulho aí. Agora que der tempo de gravar até a... Até a chegada ali. Melhor ainda se der pra gravar até a saída lá de Ponta Grossa, lá, sentido... 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 Norte. Aí depois... Pega sentido norte, mas depois pega sentido leste, né? Eu acho que é leste, na verdade. Leste ou oeste, não sei. Sei que não é pro norte. Sentido Guarapuava ali, sentido Prudentópolis. Pense no carro que não tá com a mínima pressa, porque que adianta eu acelerar tudo pra ficar o dia inteiro pra ficar o dia inteiro. Tô parado lá, né? Lá em Pátano Branco. Chegando lá, depois das duas, três horas da tarde, tá bom. Que daí, pelo menos, eu já... Já marco a vez pra amanhã e já descarrego... Essas... Essas avarias que tem aqui. O barulhinho ali tá me incomodando. Que tal essa visão aí, galera? Ponta Grossa aqui, região dos Campos Gerais, né? Eu vou achar um lugarzinho pra parar ali e vou... Vou ajeitar aquele ferro que tá batendo no outro ali. Estão fazendo uma obra bem grande aqui, de viaduto, acesso, retorno e tudo mais aqui. Um novo acesso pra Ponta Grossa aí, pra quem vem por aqui, por cima. Até não sei se não vai ser um desvio aí pra não passar ali naquele perímetro. Mas não... Ali não tem como não passar ali. Tem muita gente que vai lá pro... Vai pro sentido norte ali, né? Tem que passar por aqui mesmo. Esse aqui é uma obra do novo acesso pra Ponta Grossa. Tá melhor. Theim Eu. Tchau. 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 Vamos ver se eu vou ter essa sorte de carregar amanhã ali, minha agenda ser lá para segunda, terça-feira da semana que vem. Se isso acontecer, vou ficar mais feliz que pintinho no lixo, pegar um final de semana inteiro em casa, nossa que benção, até para assar umas orelhas de frango. Fazer um churrasco de orelha de frango ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não o amigo perguntou ali se eu não tenho caixa de cozinha, as carretas elas tem caixa de cozinha, mas o problema é ficar ficar transportando toda a viagem, imagina ficar tirando pujão de gás, fogão, caixa com comida, panela, essas coisaiadas ficar toda a viagem mexendo, porque a gente troca de carreta praticamente toda a viagem né galera, então aí fica difícil né, complica de você ficar mexendo direto com isso aí, aí dá, às vezes você pega uma carreta aí que, pode acontecer de uma carreta tá sem caixa de cozinha, ou tá quebrada, alguma coisa, aí você tem que carregar todo aquele apetrecho, tudo na gabine do caminhão aqui, daí não rola né, então por isso que eu, por enquanto, a gente não, eu pelo menos, por enquanto, não estou fazendo uso da caixa de cozinha quem sabe né, se futuramente aí, se futuramente aí, eu for pro bub-train, que tem essa possibilidade aí, de ir por 30 metros, se for por 30 metros daí, 30 metros é normalmente né, não é lei, mas normalmente eles deixam você com uma carreta fixa né, ou duas carretas fixas ali, aí você pode, aí você pode manter né, a caixa de cozinha né, fica mais fácil, você não precisa ficar trocando, tirando e colocando toda, toda a viagem beleza galera, vai dar pra nós passar ali, chegar na, na 376 ali eu acho, eita, ferro bem pequeno, só que ele tá batendo um no outro ali, fica rolando pra lá e pra cá saiu de, de debaixo da cama ali aí ó, deu boa galera, deu pra nós filmar até Ponta Grossa aí ó, show de bola esse trecho aqui ó, esse trecho aqui eu acho que eu não tinha gravado ainda né, tamo gravando agora aí eu passava muito aqui por essa região, quando eu tava no container né, mas eu passava mais ali na 376 né, sentido, sentido Apucarana ali, sentido Arapongas quando eu tava, quando eu tava vindo né, que o rapaz, primeiro ele falou que era pra eu ir pra Curitiba né, ah vai pra Curitiba aí quando ele me avisou que eu ia ter que ir lá em Pato Branco lá pra, pra carregar, pra deixar as avarias e já carregar eu já tinha passado ali as entradas né, já tinha passado lá, ali Águas Vermelhas, na Divisa Alegre, que vai sentido Montes Claros já tinha passado, é, Governador Valadares ali, que também tem uma saída, que vai sentido BH ali né aí eu falei, agora o negócio aí pela, pela 116 direto né, mas deu boa ainda aí mas a, aqui a gente pega sentido Londrina, aqui sentido Maringá galera, pro lado contrário também dá pra ir mas daí fica, fica mais longe um pouco aí, a gente vai aqui sentido, a gente vai aqui sentido Maringá, Londrina e Maringá aí fica, ficaria um pouco mais longe ali né, pelo lado contrário ali, vamos lá retomando o assunto ali, daí quando ele falou pra mim que eu ia carregar ali e aí, os caras reformaram toda a pista aqui, eles passaram a tinta no chão aqui a área é um pouquinho mais mais movimentada aqui do trecho da BR-376 aqui em Ponta Grossa aqui aí ele falou pra mim ó, tem salto tem salto pra carregar lá em Pato Branco né, tem salto, tem mais, tinha mais, tinha mais uma cidade lá, Itapaci parece, Goiás acho que é Itapaci, não lembro bem, Itapaci, Goiás e tem Barra Velha, na verdade ele nem falou que Barra Velha é a Santa Catarina né aí tem Barra Velha, daí eu peguei e perguntei pra ele, Barra Velha é a Santa Catarina ali, que às vezes tem, pode ter algum outro município né, tem muito município que tem o mesmo nome né, no Brasil inteiro aí né daí ele falou, é Barra Velha é a Santa Catarina, eu falei, então essa é minha então, pode, pode ajeitar pra mim lá, que assim pelo menos eu vou pra casa aí esse rapaz que eu ia carregar lá pra Goiás de volta, ou carregar ali pra São Paulo, daí eu vou em São Paulo, daí estoura uma carga, uma bucha lá em São Carlos lá pro Nordeste de novo, daí eu tinha que, imagina, daí veio de 15 dias, que vai dar 15 dias né, que eu tô fora aí aí, aí em vez de 15 dias ia pra 30 dias aí, se bobear mais, porque final de ano é complicado pra descarregar na maioria dessas empresas aí tem empresa que respeita a agenda, mas tem empresa que usa o caminhão de depósito esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo galera, mas, é, eu vou estar variando sempre tá bom, faço um vídeo curto, um vídeo mais longo um pouco, ontem eu fiz dois vídeos curtos né, dois vídeos curtos, então hoje eu faço esse um pouquinho mais longo aí, depois talvez faço mais um ou dois, um pouco mais curto, mas é também porque eu queria mostrar mesmo esse trecho aqui, até a saída lá, pra sentido Guarapava ali sentido Guarapava, sentido Prudentópolis ali aqui galera, tá vendo que esses caminhões aqui do nosso lado direito aqui ó, aqui ó, esse portal azul aqui, esses caminhões aqui ó, aqui é a 5001, loja de veículos, é a empresa que eu trabalhava lá, que eu puxava combustível lá vocês lembram ali, tem vídeo aí, tem vídeo aí, tem até mostrando a carretona lá, é da, essa loja de veículos ali é da empresa tem sociedade né, o nome, o nome é o mesmo né, 5001, tanto que o caminhão que eu trabalhava era dessa loja ali aquele, aquele Volvo lá, 300, é, 460 vou acelerar um pouco aqui, senão vai ficar longo demais o vídeo né, vai passar essas lombadinhas aí então daí vamos variar assim, um vídeo curto, outro mais longo, então vamos só pra, assim atende a todos os gostos aí, tem gente que gosta de vídeo longo, tem gente que gosta de vídeo curto com como tá grossa, Nossa, como eu passava aqui, é 2 vezes por semana, na verdade, as vezes era raiz, era mais né, de 3 a 4 vezes por semana passava aqui Ia para Dourados e voltava, ia para Dourados e voltava praticamente duas vezes na semana ali No mínimo três vezes por semana a gente passava aqui Quando não dava uma enroscada lá em Dourados Ou em Paranaguá Chisque Bascanizado, galerinha Ontem eu parei para, eu vindo, eu parei para abastecer, olha só a ideia do dono do posto Só que esse não me proibiu de tomar banho, mas também nem fiquei parado lá também Tomei banho no outro ali onde eu pernoitei, onde eu saí agora de manhã Parei, estava na reserva, falei vou abastecer aqui pelo menos um pouco Aí amanhã eu peço mais dinheiro e se precisar abasteço de novo Aí encostei na bomba lá, o rapaz ia atender ali, coitado Tem culpa né, do patrão não ter um pensamento desse Aí eu perguntei quanto era o preço do diesel lá Daí ele falou, a vista está 2, 4 e alguma coisa Ainda está caro né, para essa região aqui está caro, 2,40 e alguma coisa está caro pra caramba Mas daí eu falei, bom, como eu não vou encher o tanque, vou colocar só um pouquinho Só para ir até Pato Branco aí está bom Aí eu falei, põe 500 reais aí para mim Daí ele falou, como? Eu falei, como? Daí ele falou, você vai pagar no dinheiro? Eu falei, não, é cartão de débito Ah não, daí sobe o preço Mas como sobe o preço? É a vista? Não, não, eu não sei Ele falou assim É, o patrão tem essas coisas aí Eu falei, ah então ele não quer vender diesel né, porque no débito e no dinheiro é praticamente a mesma coisa A única coisa é que o dinheiro não entra ali no caixa na hora, mas ele recebe na hora O débito vai direto para a conta, não é cartão de crédito que tem Eu falei, não, tá bom então, beleza, então me deixe quieto Aí peguei, fui, daí falei, vou parar, eu parei lá em Carambeí, né, onde eu dormi Eu falei, ah já que eu parei aqui de novo, vou abastecer Gostei a bacia ali, paguei 3,30 e alguma coisa No mínimo, no mínimo, 10 centavos mais barato por litro ali Rapaz, tá dando 26 minutos já Galera, eu vou dar só uma pausinha ali para gravar lá em cima a saída lá, tá bom Senão vai ficar um vídeo muito longo, quero fazer no máximo 30 minutos aí Já volto Aí galera, voltamos Já estamos quase chegando aqui, onde a gente vai sair da 376 e pegar nesse sentido Guarapuava Se eu não me engano, se eu não me engano é a BR-367, eu acho O que a gente vai acessar ali Aqui você já tem que ficar na faixa da esquerda, porque a saída é para a esquerda ali Passa debaixo do viaduto ali, já passa na frente da polícia rodoviária federola O posto contorno aqui, a gente sempre abastecia aqui no tempo dos containers Aqui era ponto de apoio aqui, a gente abastecia aqui Saída 183, Prudentópolis, Cascavel, Paz do Iguaçu Ipiranga, Ibituva, Guarapuava E a gente para dentro, para a esquerda Saída Covardona para a esquerda Saída 376 aqui E aí E aí Laiá Tchau 376, até qualquer hora É a BR-373, não 367 373 Balança Valeu galera, aí ó, deu 28 minutos Ainda bem, não passou dos 30 É muito longo o vídeo É longo, é longo pra caramba Mas qualquer coisa Vocês pulem as partes que vocês não gostarem Principalmente os comerciais Aí eu não ganho nada, mas não tem problema Rodovia pedagiada BR-373 Caetano Relógio Valeu galera, um abraço pra vocês Muito obrigado pela companhia aí Obrigado por assistir os vídeos Obrigado por se inscrever Obrigado por dar like Obrigado por dar dislike Obrigado por comentar aí, tá bom? Vamos estar respondendo os comentários aí Sempre que a gente tiver um tempinho A gente manda um alô pra vocês aí nos comentários Tá bom? O eterno abençoe e vida de cada um Um grande abraço Não deixe de se inscrever no canal E vamos que vamos Até o próximo vídeo galera Um abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau